Que Deus abençoe povo de Deus, aqui estamos hoje segunda-feira, um dia especial, daqui a pouquinho já estarei no altar de Deus e o culto será transmitido e a bênção de Deus será grande na sua vida e na vida da sua querida e amada família. Eu gostaria neste momento de pedir para você compartilhar, enviar para o maior número de pessoas que você possa enviar a oração do livramento, você crê no livramento de Deus, precisa do livramento de Deus, então o momento é esse, a hora é agora, Deus vai te livrar, Deus vai te guardar, Deus vai pelejar por você e Deus vai colocar as mãos dele e vai trazer uma resposta do céu para a sua vida. Não se esqueça, hein? É a oração do livramento de Deus, nós estamos aqui todos os dias nesse horário pedindo o livramento de Deus para a sua vida, eu tenho certeza que muitas pessoas têm sido até mesmo tocada pelo livramento de Deus, a Bíblia diz toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, o livramento chegará, a Bíblia chega a mencionar, nesta peleja, nesta peleja não tereis que pelejar, Deus pelejará por vós e vós calareis, creia a sua mente e veja a glória de Deus no meio do ambiente aonde você vive, desperta a sua fé, prepare o seu coração e vamos falar com Deus através da oração, não se esqueça, hein? Tem alguém orando por você, tem alguém orando por você, esse alguém sou eu, pode despertar a tua fé e preparar meu querido irmão para ser meu filho na fé, corre lá no Instagram, já manda o seu pedido de oração e isso, vai lá todo mundo agora, mandando lá no pastorrivair.silva que eu quero orar por você. Vamos falar com Deus através da oração. Meu Deus, quantas pessoas doentes, desenganadas pelos médicos, estão sofrendo neste momento, meu Pai, meu Deus, o refúgio que eles têm é clamar ao Senhor, o alívio, meu Pai, para a dor desta alma, é somente o Senhor que pode trazer. Traz, meu Deus, traz, meu Deus, uma resposta para cada um, meu Pai, que está de joelhos dobrados, clamando, pedindo o grande livramento do Senhor, é o Senhor que livra, meu Pai, é o Senhor que guarda, meu Pai, é o Senhor que protege, é o Senhor que defende, meu Deus, o homem e a mulher no meio das tempestades. É o Senhor que coloca um ponto final no sofrimento dos que estão chorando, meu Pai, meu Deus, quantas vidas neste momento, meu Pai, meu Deus, necessitando muito de uma ajuda do Senhor. Se o Senhor for por nós, meu Pai, ninguém será contra nós, porque as Tuas mãos é poderosa para nos ajudar a sair das situações que nós estamos vivendo. Venha, meu Deus, venha, meu Deus, livrar a saúde deste homem, meu Pai, é, os medicamentos, meu Deus, é muito forte, meu Pai, é, está fazendo muito mal para Ele, é. Mas agora, neste momento de oração, Senhor, Ele está crendo, meu Pai, é, que o Senhor dará resposta. Meu Deus, responde mesmo, Senhor, o nosso clamor que nós estamos fazendo neste dia, é, chamado hoje, meu Pai, é. Eu não conheço, mas o Senhor conhece, eu não sei o que se passa, é, mas o Senhor sabe, é, Tu és o Deus que sonda, é, ó, meu Pai, o deitar e o levantar do homem. Tu és o Deus que sonda, é, ó, meu Pai, é, tu és o Deus que sonda, é, ó, meu Pai, é, meu Deus, eu oro agora, é, eu clamo agora, Senhor, eu peço, meu Pai, é, que o Senhor seja com este povo, meu Pai, é, é, esse povo, meu Deus, que foi vítima, é, de uma grande catástrofe, é, mas agora, nesta oração, ó, eu já posso contemplar, meu Pai, é, se cumprindo, meu Deus, a Tua Palavra, é, quando diz, clamas a mim, e responder-te, ei, é, eu acredito, meu Pai, é, que haverá uma resposta do céu, ó, eu acredito, meu Pai, é, que haverá, um grande livramento do Senhor, eu acredito, meu Pai, é, que as Suas promessas vão se cumprir, é, eu acredito, meu Pai, é, que o Senhor terá misericórdia do Teu povo, o Teu povo que ora, o Teu povo que chora, o Teu povo que implora, meu Pai, é, por um milagre neste momento, eu creio, meu Deus, que o Senhor fará, meu Pai, é, as Tuas maravilhas, por intermédio da oração, ó, é a oração, meu Pai, é, é a intercessão, meu Deus, neste momento, Senhor, que nós estamos fazendo, para milhares e milhares de vidas, que eu não conheço, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda, meu Pai, é, meu Deus, põe as Tuas mãos agora, põe o Teu milagre, Senhor, põe a Tua cura, põe a Tua libertação, Senhor, nesta casa, neste lar, meu Pai, é, para a vida de cada um, que está na fé orando, que está na fé clamando, que está na fé suplicando, meu Pai, é, meu Deus, faz o milagre acontecer, esse povo, meu Pai, é, vai conhecer o Teu poder, esse povo, meu Pai, é, vai saber quem és Tu, Senhor, Tu és o Deus que não fale, é, Tu és o Deus que não tarda, Tu és o Deus que chega, na hora certa, meu Pai, é, e quando o Senhor chega, o Senhor chega para decidir, é, decida, meu Pai, agora, meu Deus, em prol desta vida, em prol desta família, em prol deste homem, meu Pai, é, em prol desta mulher, olha quantas vidas, chorando e orando, meu Pai, é, meu Deus, ela chora, sentindo a dor do próximo, meu Deus, o Senhor, é, Deus de órfãos, é, Deus de viúvas, é, Deus dos necessitados, dos menos favorecidos, ó, meu Deus, vai colocando, a Tuas mãos, poderosa, meu Pai, é, e vai trazendo, Senhor, a cura, vai trazendo, meu Pai, é, uma resposta do céu, para a vida de cada um, que clama, para a vida de cada um, que pede, meu Pai, é, meu Deus, é, meu Deus, é a Tua palavra, que nos diz, que tudo que pedires, a Deus crendo, o Senhor, nos concederia, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor, vai conceder, neste momento, meu Pai, é, o pedido desta mamãe, o pedido desse papai, é, meu Deus, que está no coração desta pessoa, é, meu Deus, o coração dela, é, está dilacerado, ferido, e machucado, mas ela não deixa de te buscar, ela não deixa de te clamar, ela não deixa, meu Pai, é, meu Deus, o Seu compromisso de fé, com o Senhor, olha aí, meu Pai, é, as lágrimas, meu Deus, tem sido grande, mas a resposta, meu Pai, é, será maior, meu Deus, neste momento, tão especial de oração, ó, nós estamos aqui, Senhor, orando, e clamando, e suplicando, meu Pai, é, pedimos, meu Deus, agora, para a vida de cada um, Senhor, meu Deus, que está na fé, intercedendo, orando, genjoando, meu Pai, é, meu Deus, o Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que peleja, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que transforma, transforma, meu Deus, agora, as lágrimas do que chora, meu Pai, é, transforma, meu Deus, agora, as lágrimas daqueles que foram decepcionados, meu Pai, é, ô Deus da misericórdia, é, tenhas misericórdia, deste povo, misericórdia, meu Pai, é, deste povo que chora, é, deste povo que ora, é, deste povo que clama, meu Pai, é, meu Deus, é através da oração, ó, é através da intercessão, Senhor, é através da súplica, meu Pai, é, meu Deus, que nós iremos contemplar, meu Pai, é, o grande milagre das Suas mãos, honra, meu Deus, agora, é, neste momento de oração, honra, meu Deus, agora, é, neste momento de clamor, neste momento de súplica, meu Pai, é, em que nós entramos na Tua presença, é, meu Deus, a Tua presença, é, ajuda, meu Pai, é, a cada um que está orando, a cada um que está clamando, a cada um que está pedindo, meu Deus, eu oro agora, Senhor, apresentando, meu Pai, é, este comércio nas Suas mãos, este empresário, este micro empresário, meu Pai, é, este empreendedor, Senhor, esta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que tem muitos para apresentar ao Senhor, meu Deus, ela está em uma fé gigantesca, ela está crendo, meu Pai, é, que o Deus, que responde, não vai abandoná-la, responde, meu Deus, agora, esta oração, meu Pai, é, que nós estamos fazendo, ó, Deus, não se cansa de ouvir a oração deste povo, meu Deus, não se cansa de nós, Senhor, todos os dias, nós estamos aqui, te agradecendo, por o dia, meu Pai, é, te agradecendo por tudo, que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor irá fazer, ó, meu Deus, eu creio, que agora, neste momento, o Senhor entra com restituição, ó, o Senhor entra com a libertação, ó, o Senhor entra com a transformação, ó, meu Deus, o Senhor entra, pra fazer maravilhas acontecer, meu Deus, é da noite para o dia, coloca, meu Deus, a Tua mão, Senhor, coloca, meu Deus, os Teus livramentos, coloca, meu Deus, a Tua libertação, ó, sobre a vida deste povo, que está orando, meu Pai, é, meu Deus, quantos pedidos tem chegado, ó, quantas pessoas tem, é, derramado lágrimas, e mais lágrimas perante Ti, é, meu Deus, eu oro, Senhor, ó, meu Deus, quantas pessoas, que estão de joelhos dobrados, meu Pai, é, estão se lamentando neste momento, estão em busca de um milagre, é, estão em busca, meu Pai, é, de um mover das Suas mãos, concede, meu Pai, é, esta grande bênção agora, é, concede, meu Pai, é, esse grande milagre, agora, Senhor, para esta pessoa, é, que está na UTI, é, na CTI, meu Pai, é, que está necessitando, meu Pai, é, é, da ajuda, é, do Senhor, neste momento, meu Deus, a Tua palavra, que nos diz, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor fará, maravilhas acontecer, meu Pai, é, e é da noite para o dia, é, meu Deus, esse coração, ó, que está ferido, meu Pai, é, esta alma que está, Senhor, ó, meu Pai, é, necessitando neste momento, de um mover das Suas mãos, Tu és o Deus que traz o consolo para a alma do aflito, Tu és o Deus que faz, coisas grandes acontecer, da noite para o dia, ó, meu Deus, toca, Senhor, toca, meu Pai, é, na vida desta mulher, toca, meu Pai, é, na vida deste homem, que está necessitando, meu Pai, é, ó, Deus de poder, ó, Deus de maravilhas, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe, meu Pai, é, o que nós estamos necessitando, meu Pai, é, meu Deus, Tu és o Deus que não fale, é, Tu és o Deus que traz a cura, é, a libertação, ó, a salvação, meu Pai, é, para cada um que está orando, para cada um que está clamando, para cada um que está, Senhor, neste momento, meu Pai, é, necessitando muito, de ouvir a Sua voz, a Sua voz, meu Pai, é, quando é labrada, ela arranca a doença, a Sua voz, quando é labrada, ela tira, meu Pai, é, os obstáculos do caminho, dos Teus servos, e das Tuas servas, meu Deus, traz uma grande vitória, traz uma restituição, Senhor, traz, meu Pai, é, o que este coração almeja, é, o que esta vida almeja, meu Pai, é, o Senhor é poderoso para fazer, faz o que o homem não fez, meu Pai, é, meu Deus, o advogado, já informou que a causa está perdida, é, mas nós cremos, meu Pai, é, ó, Deus, de livramento, ó, Deus, que honra aquele que clama, é, ó, Deus, que peleja pelos Teus servos, que estão sendo fiel, meu Deus, neste momento de oração, ó, olha quantas vidas, apresentando a Sua fidelidade ao Senhor, meu Deus, não estão mais necessitando, meu Pai, da ajuda de homem, é, mas necessita da Sua ajuda, é, a Sua ajuda, meu Pai, é, é indispensável, neste exato momento, meu Pai, é, em que estamos, Senhor, em grandes guerras, em grandes desafios, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, é, é a misericórdia do Senhor, meu Pai, é, que ajuda, meu Deus, o caído a se levantar, é, a misericórdia, meu Pai, é, que ajuda, Senhor, o aflito, meu Pai, é, a sair da situação, ó, que estava vivendo, meu Deus, quantas vidas, que estão mandando, os Seus pedidos de oração, ó, quantas vidas, meu Pai, é, que estão neste momento, em lágrimas, meu Pai, é, por não suportar mais, meu Deus, as decepções da vida, é, meu Deus, olha aí, Senhor, ela já pensou em tirar até a Sua própria vida, é, por não suportar mais viver do jeito que está vivendo, mas agora, na oração do livramento, agora, na oração da proteção, ó, agora, na oração da cura, é, ó, meu Deus, eu já estou vendo o Senhor tocando e curando, eu já estou vendo, meu Pai, é, o Senhor confirmando a Tua benção, o Teu milagre, meu Pai, é, venha, meu Deus, estender as Tuas mãos, venha, meu Deus, acalmar a tempestade, meu Pai, é, o vento contrário, Senhor, venha, meu Deus, agora, trazer libertação para aqueles que estão necessitando, meu Pai, é, meu Deus, ela quer libertação do vício, do cigarro, das drogas, da maconha, meu Pai, é, meu Deus, ela quer livramento para o seu comércio, porque não aguenta mais ver assaltos e mais assaltos, meu Pai, é, guarda, meu Deus, este empresário, guarda, meu Deus, este vendedor, guarda, meu Pai, esta dona de casa, meu Deus, que o inimigo tem tentado usar alguém para tirar a vida desta mulher, mas agora, neste momento de oração, meu Pai, é, eu já estou vendo o Senhor colocando as Tuas mãos poderosas, guarda mesmo, Senhor, ô meu Deus, se o Senhor não estender as Tuas mãos e cuidar desse povo, meu Pai, é, eu não sei o que será de nós, meu Deus, o Senhor é o Deus que nos fortalece, é, o Senhor é o Deus que nos ajuda, é, a se levantar, meu Pai, é, ajuda, meu Deus, esta pessoa, é, meu Deus, que está com diabetes, é, meu Deus, câncer no fígado, no ovário, nos rins, meu Pai, é, olha quantas pessoas cancerosas, meu Pai, é, quantas pessoas em tratamento com a lepra, meu Pai, é, lá no leprosário, Senhor, estão orando, estão clamando juntamente comigo, porque já entendeu, Senhor, que é por intermédio da oração, ó, ó, meu Deus, salva esta alma, liberta esta vida, meu Pai, é, que ainda não tem entendimento da Tua Palavra, meu Deus, quantas pessoas que ora comigo neste momento, que clama, meu Pai, é, que pede, meu Deus, porque estão na fé, é a fé, meu Pai, é, que levanta o doente, é, é a fé que faz o homem, a mulher se libertar, meu Pai, é, meu Deus, eu creio, que o Senhor faz o que o homem não fez, é, eu creio que o Senhor, já está trabalhando, meu Pai, é, eu creio que o Senhor, já está pelejando, meu Pai, é, faz mesmo, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado, meu Deus, quantas pessoas fazendo prova com o Senhor, é prova, meu Pai, é, meu Deus, porque crê que o Senhor tem o poder de abrir as janelas dos céus e mudar o cenário que eles estão vivendo, faz uma mudança, Senhor, mudando este cativeiro, levantando o caído, levantando o necessitado, dando vida, meu Pai, é, com abundância, meu Deus, como diz a Tua palavra, meu Deus, que quando o Senhor chegou, meu Pai, é, Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ó, meu Deus, mas é, creio, que através da Tua chegada, o mal já está caindo por terra, palavras de Marta, meu Pai, é, mas eu também sei, que tudo que o Senhor pedia, ao Pai, o Pai nos concederá, concede, meu Deus, agora, é, o que esta vida, meu Pai, tanto almeja, é, concede, meu Deus, agora, é, o que esta pessoa necessita, meu Pai, é, meu Deus, ela não quer status, ela só quer o milagre, é, ela não quer, meu Pai, ser reconhecida pelo homem, é, mas ela quer ser reconhecida pelo Senhor, o Senhor é o Deus da nossa alma, o Senhor é o Deus do livramento, o Senhor é o Deus que nos guarda, como diz a Tua palavra, meu Pai, é, nesta peleja, não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por nós, guarda, meu Pai, é, cada um que está orando, guarda, meu Pai, cada vida, é, que está clamando neste momento, meu Deus, é o pedido de misericórdia, é, é o pedido de socorro, é o pedido de alívio, E o meu Pai é de alguém que necessita ser tocado, agraciado. Meu Deus, confirma a Tua bênção agora. Confirma o Teu milagre, meu Pai, sobre a vida de cada um que clama. Sobre a vida de cada um que está na fé, meu Pai. Meu Deus, suplicando e é de coração aberto. Porque já entendeu, Senhor, já entendeu que o socorro vem presente na hora da angústia. Não vem do homem, não vem da mulher, mas ele vem do Senhor. É o Senhor que trabalha, é o Senhor que peleja, meu Pai. É o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos guarda. Guarda, meu Pai, os que oram. Guarda, meu Deus, os que clamam. Guarda, meu Deus, os que estão nesse momento entrando na Tua presença, meu Pai. Suplicando, cheio de fé. Oh, meu Deus, uma resposta. Eu já estou vendo o Senhor trazendo uma resposta, meu Pai. Eu já estou vendo o Senhor concedendo para os Teus servos, para as Tuas servas que estão orando juntamente comigo. Conceda, meu Pai, a Tua bênção agora. Conceda, meu Deus, o Teu milagre, Senhor, através da oração. Meu Deus, sem oração não tem vitória. Esta é uma oração intercessora. Meu Deus, nós intercedemos por cada um que clama. Por cada um que pede, meu Pai. Por cada um que está invocando o Teu nome de coração aberto. Peleja mesmo, Senhor. Age mesmo, Senhor. Em todas as áreas. Em todos os sentidos, meu Pai. Na vida de cada um, meu Pai. Meu Deus, que está clamando. Que está invocando, meu Pai. E está pedindo neste momento de oração, meu Pai. Oh, meu Deus, garante o Teu milagre agora. Garante a Tua bênção agora. Transforma, meu Pai. Meu Deus, as lágrimas desta mãe. As lágrimas deste Pai, meu Pai. Meu Deus, eu creio que o Senhor é Deus. O que faz o que o homem não fez. Venha, meu Deus, conceder. Neste momento, meu Pai, de oração. Eu creio, meu Pai. Que o Senhor fará algo grande, meu Deus. Na vida de cada um que clama. De cada um que pede, meu Pai. Confirma, meu Deus, esta resposta. Confirma, meu Pai. Neste dia chamado hoje. Oh, meu Deus, eu acredito no mover das Suas mãos. Conceda esta bênção agora. E dai esta grande vitória. Em nome de Jesus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí está, queridos irmãos. Mais uma oração do grande livramento de Deus. Você crê no livramento de Deus? Então receba agora mesmo das mãos de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. E eu já estou vendo a mão de Deus fortalecendo a sua saúde, a sua casa, o seu lar, em todas as áreas da sua vida. Pode confiar em Deus porque já começou a acontecer um grande milagre. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe. Eu senti a graça de Deus aqui. Se você sentiu, já compartilhe também. Se essa oração tem sido bênção na sua vida. Você já está agradecendo a Deus pelo dia que o Senhor te deu e pelos livramentos que Ele te concedeu. Já compartilhe com os teus amigos e se inscreve no canal. Querendo Deus, daqui a pouquinho voltaremos com todos vocês em mais oração. Se inscreve no canal. Vamos lá. Se inscreve no canal. Não perca a oportunidade de ser agraciado e abençoado pelo poder do nosso Deus. Só Jesus pode te ajudar. Só Jesus pode te levantar. Só Jesus pode acalmar a tempestade e trazer resposta para a sua vida. Eu pude contemplar a mão de Deus ordenando um grande milagre. Ordenando um grande livramento. Eu pude contemplar a mão de Deus entrando em ação. O Senhor falava ao meu coração. Diga para o meu povo descansar, porque a resposta que eles estão precisando, eu já estou enviando. Creia, meu querido irmão. Creia, minha querida irmã. Creia e você vai ver e vai desfrutar de uma grande bênção vinda das mãos do nosso Deus. Só Deus pode te ajudar. E Deus acabou de te ajudar a sair da situação que você estava vivendo e colocou um milagre na palma das tuas mãos para te ajudar a vencer. Compartilhe, se inscreve no canal, deixa o seu pedido de oração. Quer ser meu filho na fé? Corre lá no Instagram, envia para mim agora mesmo o seu pedido de oração. Isso, pastorrivair.silva, que eu quero te adotar como meu filho na fé e orar por você. Todos os dias nós estamos aqui orando e genjuando e pedindo o milagre das mãos de Deus para a sua vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto